Essas são as habilidades de ADM mais fortes do Blox Roads Esse é o ADM use-off, ele tem as habilidades mais fortes, mano Olha isso, cara, esse é o comando OPF1 E ele pode soltar a habilidade ilimitada Olha o tanto de portal vem no ar O próximo ele spawna, mano, uns eventos do oceano Esse daqui é doideira, cara, olha isso É, rapaz, esse é bom mesmo, você pode encontrar qualquer coisa E bom, como eu estava sozinho, ele não achou o Leviathan Com o comando barra S, ele consegue, mano, ficar com cada vez mais level, véi O negócio é doideira Tá, mas tá vendo agora que ele digitou barra S 9 E Isso quer dizer que ele colocou, mano, E, mano, de quantidade Eu não sei o que que é isso, um E Mas olha o level que ele acabou de pegar É muito zero, mano, tem, sei lá, uns 10 zero E o Black Meteor, véi, uma habilidade secreta de ADM E eu tenho um rival, os donos do Blox Roads Falta só um pouquinho pra gente chegar neles A gente tá com 950 mil E eles têm 3 milhões e 500 E é pouquinho, mano Que eu sei que a gente consegue É muito, não